Então, hoje aqui, como você bem colocou, reinaugurando na nossa filial aqui em Porto Alegre, novas instalações, acho que a altura do que a Sul América está querendo levar para o mercado, instalações modernas, com o conceito de espaços colaborativos, para que as pessoas venham para cá, os corretores venham para cá, os clientes venham para cá e podem usar a casa, porque a casa da Sul América é a casa dos corretores e a casa dos clientes. Então, pode vir. Muito bem. Eu fiz um, tomei a liberdade de retroagir desde o teu comando, o início do teu comando na Vice-Presidência Comercial Nacional de Marketing e olha, faltou papel, a minha caneta aqui, sabe que eu vou para a caneta também, não é só computador. As ações, a criatividade, as inovações que tu propôs para os teus parceiros de negócio, esse é um caminho sem volta. Tem que ser bom para quem lá na ponta distribui os produtos da Sul América Seguros e bom para a garantidora Sul América. Olha, é bacana o vice de você. Acho que isso é um... ninguém faz nada sozinho. Isso é um trabalho de um time, é um trabalho de uma companhia, é um trabalho de 5.500 colaboradores, é um trabalho de, no Brasil inteiro, 36 mil corretores em expansão. Isso é um trabalho de mais de 30 mil parceiros de negócio, e todo mundo junto, tentando levar sempre a melhor experiência de consumo para os nossos clientes e através dos nossos parceiros de negócio. Eu acho que quando você combina todas essas forças em prol da proteção, em prol de entender uma necessidade de consumo, eu acho que isso acaba ajudando bastante. Essa é a filosofia e é por isso que com esse time maravilhoso e com essa cabeça, a gente está fazendo bastante para o mercado e disseminando a cultura da proteção. Eu acho que para nós, a Sul América, é um prazer hoje estar recebendo os corretores aqui, apresentando a nossa nova caspa, entre aspas, que na verdade a gente fez um retrofit da estrutura antiga, mas está todo mundo muito motivado, as instalações são muito bonitas, e um lugar bem apropriado para receber os nossos parceiros, os corretores. Nesse espaço aqui, a gente atende os nossos clientes, no caso, no nosso centro de atendimento ao Segurado Sul América, eu acho que é importante a gente ter um lugar aprazível para receber os parceiros da companhia, que sejam eles os corretores, prestadores de serviço e até os nossos clientes. Na apresentação que tu nos levou lá em cima agora, na parte administrativa, hoje em dia a tecnologia comanda tudo, né? Mas eu observei dois espaços que eu achei muito legal, conversando com o cidadão ali, com o outro corretor, que é o corretor que chega, tem um espaço para ele sentar, tem uma revista, tem um cafezinho, ele vai ali, pode pensar alguma coisa e depois se reunir com o executivo da Sul América. Na verdade, a gente, no primeiro andar, tem duas salas de reuniões boas para receber até 10 pessoas em cada uma delas, e aquele espaço que tem ali é para quando o corretor, o gestor ou gerente, enfim, alguém da Sul América convida um corretor para subir lá na área comercial, ele vem entregar um envelope, vem bater um papo, tal, tal, e aí tem um lugar que o gestor pode sentar com ele, tomar um café, conversar, enfim, é um lugar bem aprazível, descontraído, que a gente tenta deixar as pessoas bem à vontade para que eles possam fazer o processo de relacionamento, que a gente sabe que é muito importante na nossa atividade comercial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto